Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Olá combatentes do canal Arte da Guerra Como vocês sabem, a grande preocupação do nosso canal é com credibilidade e ser relevante para o nosso assinante Então é dentro disso, dentro dessas nossas premissas aí que nós trouxemos para vocês hoje uma matéria sobre uma revista que saiu essa semana, chegou às bancas do Brasil Assim que eu vi a capa, eu compro sempre, mas eu vi a capa eu adiantei até meu percurso para casa porque eu queria, estava louco para chegar em casa e ler porque o tema tem tudo a ver com os nossos últimos vídeos que é a revista da Força Aérea desse mês e tem uma matéria sobre o Flunker venezuelano do Rodinei Dias da Cunha e é sobre essa matéria que nós vamos falar hoje porque está espetacular, ela mereceu um vídeo Gente, é o seguinte, o Rodinei fez uma matéria muito completa ele abordou todos os temas então eu vou bater por tópicos para a gente poder ir dissecando a matéria que está muito interessante vocês leiam aí, peguem aí ou comprem a revista ou peguem emprestada enfim, mas vamos ler para vocês poderem debater nos nossos comentários primeiro tópico do Rodinei, ele colocou a disponibilidade que a Venezuela comprou 24 aeronaves caiu uma, como vocês sabem e ele colocou que a disponibilidade pelo que ele apurou está entre 2 e 18 aeronaves se for 18, está mais ou menos dentro da média mundial que é 175% da frota mas se só for 2, os venezuelanos estão muito mal das pernas agora é difícil a gente apurar isso aí com certeza outra coisa que o Rodinei colocou que corrobora aquilo que nós já dissemos aqui que o Sérgio Santana bateu bastante o Fontoura também que é o problema de disponibilidade de reabastecimento em voo de révo a Força da Venezuela não tem essa capacidade ou seja, limita muito a potencialidade da aeronave quanto ao alcance dela agora, o Rodinei colocou uma coisa que eu achei interessantíssimo que foi os mísseis RR que o Flunker, o SU-30 Flunker venezuelano leva que são os R-27 e R-1 eles pesam aí um pouco mais que as versões normais 100kg a mais agora, esses 100kg não fazem diferença assim em termos de capacidade da aeronave mas fazem diferença no alcance porque uma coisa que algumas pessoas não sabem quanto mais peso você transporta na aeronave menor é o alcance dela porque você vai gastar mais combustível para garantir sustentação então você tem uma diminuição da autonomia ou seja, esses mísseis aí da Venezuela eles impactariam bastante no alcance dos Flunker somado à indisponibilidade dos révo já é outro calcanhar de Aquiles aí para a Força Aérea do Maduro e o Rodinei, ele foi legal com a gente porque ele colocou, ele fez uma análise de todas as forças aéreas que poderiam ser algum em maior ou menor grau opositoras à Força Aérea da Venezuela então ele citou o Brasil, o Colômbia e ele citou até a do Chile pô, o Rodinei não precisava mas valeu a pena porque ele fez um exercício mental das capacidades da Força Aérea do Chile e é sempre interessante porque é um fator de comparação que a gente tem embora o Chile não esteja praticamente na equação Venezuela mas é importante, foi um brinde que o Rodinei fez para a gente aí e o Canal Horte da Guerra agradece o Rodinei também bateu os cenários todos os cenários que a Força Aérea venezuelana poderia usar para empregar essa aeronave então partindo da Venezuela com a carga total onde eles poderiam chegar, qual é o alcance o que eles poderiam fazer em termos de estrago no Brasil e Colômbia, que são os dois maiores contrapesos da Venezuela na América do Sul eu achei muito interessante esse exercício que o Rodinei fez bom, outra coisa interessante também que ele colocou é o cenário de super saturação que é uma coisa que tem é muito comum acontecer na Guerra Aérea o pessoal satura o local com mísseis e por mais superioridade que você tem em termos de aeronave fica muito difícil você enfrentar todas essas ameaças ao mesmo tempo uma coisa a favor da Venezuela é o longo alcance desses radares e desses mísseis dos Flanker mas o que o Brasil tem a nosso favor são as nossas aeronaves de alerta aérea que elas tem um alcance muito grande dos radares então você consegue detetar muito longe esses Flanker aí e passar por Datalink a informação da posição dela para as nossas aeronaves de interceptação bom, uma outra coisa que ele colocou também eu achei interessante que a nossa capacidade de mísseis RR hoje é infinitamente inferior à da Venezuela isso pode ser mudado agora com a chegada dos Gripen se a gente adotar o Meteor ou coisa parecida mas no momento a nossa capacidade em relação à Venezuela é baixa uma outra coisa que o Rudrei pontuou que já foi dito aqui no canal que é o treinamento da Força Aérea da Venezuela ele não conseguiu, lógico, ter certeza porque ninguém tem essa certeza aí mas o que foi observado em alguns exercícios com eles é que a capacidade não é muito boa que isso é na amostra que foi passado nesse exercício pode ser que a Força Aérea como um todo tenha até uma variação positiva a respeito mas o que se viu até agora parece que não é muito bom não um ponto importantíssimo que o Rudinei bateu é o seguinte nós temos, o Brasil está bem coberto de radar tanto os radares de solo como os radares aeroembarcados mas nós não temos uma defesa antiaérea eficiente isso tem que ser visto, gente nós temos que começar a olhar para construir um sistema de defesa antiaérea porque nós não sabemos exatamente o dia de amanhã nós não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã você pode ter uma ameaça, um problema qualquer e hoje em dia os nossos vetores antiaéreos eles não estão à altura dessas novas inovações tecnológicas que potências estrangeiras estão introduzindo na América Latina e o Flunker é um desses exemplos uma outra coisa que o Rudinei colocou e que corroboro o que nós dissemos aqui no canal é que parece que a média de treinamento anual dos pilotos venezuelanos estaria em torno de 40 horas por ano ou seja, extremamente baixo não dá para ter aí uma proficiência que talvez esse acidente que eles tiveram com o Flunker seja devido a isso enfim a matéria está muito boa recomendo para vocês ele fez inclusive uma tabela com todos os armamentos que o Flunker leva tanto os armamentos ar quanto ar solo e as capacidades dos mesmos ele foi muito completo eu vou usar essa matéria eu vou, Rudinei, mandar um abraço para você que vocês entrem depois no Facebook dele e parabenizem eu quero dizer o seguinte eu já tirei uma Xerox, deixo guardado na minha gaveta porque essa matéria vai ser minha referência agora para estudos do Flunker uma das referências vai ser essa matéria do Rudinei achei que está espetacular como todo o resto do conteúdo da revista Força Aérea uma revista muito boa é uma das referências que nós temos aqui no Canal Horte da Guerra bom pessoal como hoje o assunto foi Flunker a gente não poderia deixar faz tempo que não aparece uma maquete aqui vou mostrar para vocês nós não conseguimos do Sukhoi SU-30 mas nós temos do SU-35 essa é uma das maquetes mais bonitas que eu tenho da minha coleção que ele realmente está muito completo está a aeronave com toda a gama de armamento dele muito bem detalhado está em todos os... por qualquer lado que você olha ela está muito bem detalhada essa maquete aqui era da Planeta eu tenho essa e tenho uma versão dos Cavaleiros da Rússia que qualquer dia desses eu mostro aqui para vocês então a gente não conseguiu o SU-30 mas nós temos o SU-35 para matar a vontade daquele pessoal aí que vive dizendo que a gente não coloca mais maquetes no ar foi aqui hoje o nosso Sukhoi SU-35 bom gente, já caminhando para o nosso encerramento eu queria dizer o seguinte vamos cobrar o canal Risto porque continua, não tem outra palavra uma porcaria a programação deles vamos cobrar para uma programação de mais qualidade uma programação que eleve que esteja à altura da inteligência do assinante brasileiro que nós pagamos para isso e não é barato então está aí o link aqui na tela e no Leia Mais para vocês escreverem para o Risto e darem aquela cobrada neles para melhorar um pouco a programação e colocar a coisa com mais conteúdo pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje eu queria dizer para vocês o seguinte nós temos uma preocupação muito grande aqui em ser relevante sem ser chato então o que acontece um canal de vídeo ele tem que informar na medida do possível divertindo o assinante que é o que a gente procura fazer aqui mas às vezes as pessoas me escrevem perguntando ah, fala desse assunto fala desse outro gente, por que as coisas saem a conta goza? uma razão bem simples porque a gente tem que estudar antes de trazer o assunto para a gravação para o vídeo você tem que bater ele ali você vai, estuda, etc então é muito complicado você pegar um assunto que às vezes acabou de sair e colocar no ar eu sei que tem lugar por aí que você vê isso só que tem muito chute e a gente não gosta aí depois você vai ter que se desmentir ou você passa uma informação para o assinante que não é não chega nem perto da realidade e eu queria dizer uma coisa para vocês gente isso como militar profissional não adianta vocês quererem saber tudo de todas as coisas procurem saber bem uma coisa por quê? porque se você saber bem essa coisa você faz as perguntas corretas para os outros assuntos o que eu digo para vocês? eu fiz dois vídeos aqui acho que o pessoal não prestou muita atenção mas eles são matadores em explicar como é que as coisas funcionam um é sobre o treinamento de Utepas que eu vou colocar o número aqui embaixo do vídeo e outro é sobre resgate de pilotos nas linhas inimigas esses vídeos foram bem profissionais a gente mostra como é que as coisas realmente funcionam não adianta vocês saírem por aí vomitando dados técnicos de avião que nem um papagaio falar tem tanto de asa porque o míssil faz isso faz aquilo se vocês não entenderem a mecânica do combate e é o que a gente procura ensinar aqui para vocês gente as razões os motivos a doutrina como as coisas efetivamente funcionam a gente procura dar para vocês o encadeamento então foi esse o nosso vídeo de hoje vamos ter fé no Brasil pessoal vamos dar quem puder dar uma olhadinha na revista da Força Quem não puder comprar pelo menos dá aquela folhadinha na banca do jornal aí depois escreve para a gente aqui no canal para a gente comentar amanhã tem um vídeo novo espetacular vocês vão gostar muito são algumas reflexões minhas sobre a intervenção no Rio de Janeiro ok então fé no Brasil pessoal até o nosso vídeo amanhã o nosso vídeo o